Minhas Maravilhas do Céu Não Olha 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 A Maravilha do Céu Eu comprei um panetone para a vózinha, acabei de comprar, fui lá no mercado e comprei o panetone e o suco de laranja eu comprei suco de laranja porque está escrito laranja com gominhos eu imaginei que tinha goma aqui dentro, não tem nada tem gosto de laranja podre mas vamos tomar ela não come eu quero deixar ela seca e esguiza aquela menina não, ela come toda hora ela é minha filha aqui em casa ela não come não e eu faço até uma taca nela vou abrir o panetone um pedaço para vózinha, ver se ela gosta do panetone não, não sei que a Maravilha faça não mas não pode cortar o panetone pera aí eu vou comprar o panetone mas comer sabe porque eu comprei esse panetone gente hoje? por causa da crise eu comprei por causa da crise eu comprei o panetone eu comprei por causa da crise eu comprei o panetone eu comprei por causa da crise eu comprei por causa da crise eu comprei por causa da crise por causa da crise por culpa de quem? por culpa da Dilma por que? é meu? é nosso por que? é meu? ou é meu? a gente está antecipando o natal é nosso é teu ou é meu? vózinha a gente está antecipando o natal para outubro não é vózinha? nós estamos antecipando o natal para outubro por causa da crise antecipando o que? o natal com a Maravilha para outubro por causa da crise com a crise a gente não vai ter aquele natal gordo aquela com melança um monte de panetone uva e mais não sei o que quando é hoje de setembro? de setembro mas tu está caducando hoje é o youtube também é o youtube dia 29 e a gente vai comer o panetone para antecipar o nosso natal não é vózinha? vai cantar é natal, é natal já começou o natal bora cantar, bora você vai cantar seu governo o natal, o natal é eu, meu pai, mas você não é o governo e uma senhora você não manda em mim você não manda em mim eu mando na senhora faz tempo e você não manda o que? mas ainda diz que tu me manda eu que ele governo cara de onça eu que ele governo cara de onça a parte do meu amigo meu não foi um rapaz tem saco junto eu gosto da senhora eu gosto da senhora eu gosto da senhora eu gosto da senhora só tem uma carinha com uma onça mas eu gosto da senhora ela parece uma onça você é valente igual a onça essa mulher aqui ó quer saber de me agredir se eu não chamar um delegado para ela quer aparecer um panetone? não precisa nem cortar panetone não precisa nem cortar panetone ai mamãe seu como panetonezinho curta para alegar deixa eu fazer com que o meu panetone vocês que eu vou pois eu vou alegar que deu panetone para ela vamos ver se a vózinha gosta disso quem disserse? eu quero 200 cruzeiros nesse pedaço ai se comer vai ter que cortar não, eu vou pagar eu quero 200 se comer vai ter que cortar não, eu quero não vamos dar dança para ele eu vou dar 2 tamanho você até volteu eu não vou dar 5 contas não, pega 200 cruzeiros mas eu não quero não eu gosto de pão você não quer pagar um panetone porque eu tô cobrando 200 conto no panetone, disse que só paga 25. Rosinha, faz com a senhora que senta aí.